Uma mulher foi morta a tiros na madrugada de hoje no Petrópolis, zona sul da capital. Ela vinha sendo ameaçada. O repórter Bruno Fonseca tem mais informações. Bruno? Pois é, Flávia Cristiane Macedo Lima foi baleada quando caminhava pelo Beco Rio Branco por volta das duas horas. Três tiros atingiram a vítima na boca e no abdômen. A mulher morreu no local. Moradores ouviram os disparos e acionaram a polícia militar. O atirador já tinha fugido quando a equipe da PM chegou ao Beco. Peritos estiveram no local e Instituto Médico Legal resgatou o corpo. Segundo a polícia civil, o local onde o crime aconteceu é considerada uma área vermelha e de intensa criminalidade. Nenhum morador quis revelar informações sobre o crime e do assassino. A filha dela, mais velha, de 16 anos, ouviu os tiros e quando foram ver, a mulher já estava caída e morta no Beco. Flávia Cristiane era usuária de drogas há mais de 20 anos. Segundo a família, eles não sabem se ela foi pegar drogas, mas foi morta próximo de onde vendem. Ela não tinha o lugar certo, vivia de casa em casa e usava todo tipo de droga. Ainda de acordo com a família, Flávia recebia ameaças e já tinha sido alvo de tentativas de assassinato. A mulher foi atingida com 11 facadas em fevereiro deste ano e sobreviveu depois de ficar uma semana internada, ao passar por uma cirurgia. Eles suspeitam que seja a mesma pessoa que tentou matá-la em fevereiro. Eles não sabem o porquê, até porque ela nunca falou nada. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o crime. E eles já identificaram um possível suspeito. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. As forças de segurança do Estado vão usar novos armamentos, entre eles fuzis cedidos pelo Exército por meio de um convênio. O repasse dos novos armamentos foi feito hoje. Ao todo são 70 fuzis 762, além de granadas de efeito moral, gás lacrimogênio, munições de impacto, que são balas de borracha e spray de pimenta. O investimento foi de 1 milhão e 382 mil reais e é fruto de uma parceria com o Exército. Realmente o traficante, o criminoso, tem um armamento mais potente do que o policial. E essa sensibilidade dos atuais comandantes tem permitido que o Rio de Janeiro, outros dois estados, e agora o Amazonas, o quarto estado, possa fazer esse tipo de parceria. Veja, eles não só emprestam. De seis em seis meses eles recolhem, fazem a manutenção e se houver necessidade, trocam o armamento. E isso pode ir se prolongando até que a gente possa adquirir armamento suficiente para caminhar sozinho. Estes armamentos vão ser utilizados pelos grupos especiais das polícias civil e militar em operações fluviais, em presídios e, em último caso, em grandes ocorrências aqui na capital. Mas antes, os treinamentos dentro das corporações devem ser intensificados. Mesmo sendo equipamento que o policial já sabe operar, principalmente a nossa tropa especializada. Esses equipamentos não serão utilizados em áreas urbanas, e sim em áreas rurais, ou seja, nos rios, para combater os narcotraficantes que utilizam fuzis. Mas claro, que excepcionalmente esse armamento poderá também ser utilizado na zona urbana, tendo em vista que caso a polícia detecte que os marginais estejam portando esse armamento, nós teremos que combater com o mesmo fogo. Mas ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, existe a possibilidade da chegada de outros fuzis e novas viaturas de combate para grandes ocorrências. Nós estamos em processo de compra do lançamento da Taurus, que é o fuzil T4, é uma plataforma americana, o Bushmaster, aquele menorzinho, parece do Exército dos Estados Unidos. O fuzil é calibre 5.56, ou seja, é um fuzil que nós já temos o calibre, e que nós estamos comprando em uma quantidade menor para testá-lo. Há dois anos que o setor da segurança não recebia investimento em relação a armamento. Todo o material é suficiente para abastecer as polícias civil e militar até o fim do ano. O governador do Estado participou hoje de uma cerimônia militar na Arena Amadeu Teixeira e adiantou mudanças no secretariado. Ele disse que a fusão de algumas secretarias vai trazer economia para o Estado. Na entrada da Arena, uma manifestação pacífica. Um grupo de pelo menos 100 aprovados em um concurso público da Polícia Civil cobrava a convocação. Eles estão aptos a cursar a academia de polícia e entrar para o serviço de segurança pública. Eu já sou servidor, eu sou do Sindicato da Polícia Civil, e uma das coisas que nós guerreamos também é a necessidade de mitigar a carência de servidores. Nós temos aqui candidatos que tiveram o seu direito lesado em uma das fases do certame. Eles esperaram o governador chegar e o abordaram na entrada. O governador prometeu reunir com os aprovados. Eles têm o direito, mas existe uma distância entre aquilo que se quer e o que se pode fazer. Entre aquilo que se deseja fazer e aquilo que vai se efetivar. Com muita cautela, eu os recebo, inclusive sou amigo deles. Davi Almeida falou ainda sobre as mudanças no secretariado para economizar gastos. Hoje eu fui até a CEPRÓ. Nós anunciamos o secretário Massami Miki como, na verdade, o diretor-presidente do IDAM. O secretário Alexandre Moreira, que é o secretário da controladoria, ele vai assumir também, vai absorver a ouvidoria. Só com essa fusão nós vamos economizar em torno de 4 milhões de reais ano, sem demitir ninguém. Ele veio participar da cerimônia de entrega dos distintivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Mais de 2 mil militares foram promovidos. Eles também vão ter reajuste salarial previsto no plano de escalonamento das polícias para este ano. E a gasolina já está mais cara em alguns poços da capital. Os empresários atribuem o reajuste ao aumento de impostos que incidem sobre os combustíveis como o PIS e o COFIS. O litro da gasolina pode chegar até 4,35 reais na capital. Em instantes, a Prefeitura cria Dia Municipal do Ciclista e anuncia que estuda implantar novas ciclovias. E mais, os blogueiros Mirins e suas mães conquistam cada vez mais o mercado na última reportagem da série sobre os digital influencers. Já, já. Já, já. 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 Já.